Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Jovan na área para mais uma aula de fundamentos da administração. Cadê meus queridos alunos? Cadê, 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 meu querido diretor? Cadê nossos queridos alunos? Vamos focar. Controle organizacional, meus queridos. O que nós vamos ver hoje? É hoje, meus queridos alunos, que nós vamos ver a última parte da função, função administrativa chamada de controle. Nós falamos de planejamento, o tipo de planejamento, que são estratégico, tático e operacional. Nós falamos de organização, nós falamos o tipo de organização, o tipo de estrutura, nós falamos de direção, direcionamento. E agora, nós vamos trabalhar, meus queridos, nós vamos ver o assunto, meus queridos de Esperantina. Vamos, Novo Oriente, Paulistana, Rosário, né? Rosário aí, isto. Santana do Piauí, São Julião e todos estão aqui nos ouvindo nesse momento. A Juscelene, um cheiro, um abraço, minha querida e maravilhosa, competente demais. Então, nós vamos falar aqui, gente, dos objetivos de aprendizagem. Nós vamos descrever o controle como função administrativa, como eu falei para vocês. É a última das etapas das funções administrativas. administrativas. Administrativa, meus queridos, porque este assunto, função administrativa, é importante, meus amados alunos, porque ele faz o controle de todas as funções anteriores. Eu vou explicar como é a monitoração feita por vários níveis organizacionais. Da teoria à prática, nesta aula, vamos falar de conceito de controle como função administrativa, objetivos do controle, as quatro fases do controle e o controle por nível organizacional. Então, vamos, meus queridos alunos, vamos focar, vamos focar. Mas, antes disso, vamos, vamos colocar a frase do dia para começar essa véspera de feriado, meus queridos. Exatamente o dia seis do nove. Véspera de feriado, meus queridos. Manhã dia é o grande dia de descanso, dia de descanso, mas o dia de descanso também é dia de estudar. O que que diz a frase de Auguste Cury? Ele fala assim, meu querido diretor, ser ator ou atriz principal no teatro da vida não não significa não falhar ou não chorar, mas ter habilidade para refletir caminhos, coragem para reconhecer erros, humildade para enxergar essas limitações e forçar e força para deixar de ser aprisionado pelos pensamentos pessimistas e doentios. Aí, ele conta ainda com a frase, a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno, meus queridos alunos. Que frase, que frase, meus queridos, tire print, coloque nos seus status. Tire print, coloque nos seus status. Que vocês vão entender, meus queridos, a importância deste assunto, meus amados alunos. Olha só a importância deste maravilhoso assunto, meus amados alunos. Quero ver vocês, quero ver vocês participando agora destes assuntos. Agora, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Vamos, vamos, vamos. A gente vai falar de controle organizacional. Como eu falei para você, gente. Dentro da administração, nós temos quatro funções administrativas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E o controlar, que é o controle organizacional, é a gente poder verificar, ver se aquilo que eu estabeleci, os planos, os objetivos saíram conforme o planejado. Se houve o alcance de forma eficaz, eficiente. Se a missão das organizações da empresa, meus queridos alunos, conseguimos atingir os objetivos, se não houve nenhum desvio, se houve desvio, se saiu algo fora do controle, vamos fazer a correção. Vamos monitorar, meus queridos, fazer o monitoramento de todas as ações possíveis. Temos que monitorar, meus queridos. Verificar de forma para que nós possamos atingir nossos objetivos da melhor forma possível. Então, o controle e a organização não é o processo pelo qual o comportamento das pessoas e coisas são circunscritos aos objetivos das organizações. O que significa isso, professor? Se conscrito. Gente, quando a gente é contratado para trabalhar em uma grande empresa, seja ela pequena, grande ou média, a gente é pago para executar atividades diárias, de dia a dia. A gente é pago para trabalhar conforme as empresas investem em você. Então, meus queridos alunos, as empresas, quando a gente adentra uma empresa, a gente fica se incuscrito. O que é isso, professor? Se incuscrito. O nosso comportamento, ele é lapidado. Nosso comportamento é monitorado. Para a gente não se desviar. Não tem nenhum tipo de desvio, meus caros alunos. Porque é tão chato você contratar um funcionário, um funcionário não trabalhar conforme as suas especificações. chato. Eu garanto para vocês, nós temos que trabalhar todos esses pontos dentro da organização. Trabalhar conforme o objetivo da empresa. O funcionário que falta, o funcionário que faz corpo mole, ele não está com 5 inscritos da empresa. Ele não está. Para ele estar com 5 inscritos, ele precisa trabalhar desta maneira. Então, conseguiram compreender, meus amados? alunos? Ou não? Conseguiram compreender, entender? Precisamos entender isso. Tranquilo? Então, meus amados alunos, o que é controle organizacional? Ele pode se definir como um esforço sistemático de geração de informações sobre a execução das atividades, organização de forma que tornar consistente com as expectativas estabelecidas, nos planos objetivos. Trata do processo que vai buscar garantir o alcance eficaz, eficiente na missão dos objetivos organizacionais. Tendo duas atribuições, o monitoramento e a correção. É o famoso feedback. É o famoso feedback dentro da organização. Temos que trabalhar com os feedbacks. Isso, professor. Exato. Trabalhar desta maneira, para que possamos atingir os objetivos organizacionais. Para as empresas, atingir os seus objetivos organizacionais, se faz necessário. Se faz necessário. Ter esse controle organizacional. Então, os objetivos principais, os objetivos principais do controle organizacional, meu amado aluno, é relacionar processo de planejamento, organização, execução e controle. Definir controle. Relacionar o controle e a avaliação de desempenho. Definir o autocontrole e a importância desse conceito para a administração moderna. Então, o controle, gente, indica um processo administrativo em que as atividades são comparadas, como foi planejado. Se houver alguma discrepância entre os objetivos e os resultados, alguma ação corretiva é praticada para segurar a realização. Também pode indicar necessidade de alterar o próprio objetivo. Como eu falo para vocês, quando a gente planeja, planejamento. Claro, depende do planejamento. Existe planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico é aquele que é longo prazo. Planejamento tático é a médio prazo. E o planejamento operacional é a curto prazo. Esses planejamentos ao longo prazo, eles passam por alteração. A maioria dos planejamentos, eles passam por alterações. Essas alterações, elas são importantes. Essas alterações, elas são importantes. Elas precisam ser alteradas. Elas precisam ser modificadas. Elas precisam ser corrigidas. Porque, gente, acontece fatores. O que faz um planejamento mudar? Os fatores... Externos... Externos... Está aí? Fatores externos e os internos. Fazem... Com que o planejamento... Eles se alterem. Conseguiram compreender? Então, os fatores externos e internos. O principal fator que altera um determinado planejamento são os fatores externos. Por isso que é necessário ter o controle. Ter o controle. Gente, o controle é tão importante. Controle de material. Controle financeiro. Controle... De faltas. Controle disso, disso, daquilo. Gente, é tanta coisa... Que eu estou colocando aqui pra vocês. Tanta, tanta, tanta. Existem vários controles que precisam ser trabalhado. Então, meus queridos alunos. É importante nesse contexto. É importante nesse contexto. Esses controles. Conseguiram compreender? Ou não? Então, gente, o planejamento... Ele não pode faltar nem de uma empresa. Planejamento. Ele não pode faltar. Deu pra entender? Como é feita essa questão do planejamento? Ou não? Conseguiram compreender esses pontos? Então, meus queridos, o planejamento é isso. Planejamento é isso. Então, meus queridos. Conseguiu compreender? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Não com per본-se? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Seguiram comprem-se. Então, meus queridos alunos, indica um processo administrativo é isso. É sabermos planejar, saber fazer o planejamento. Então, nós temos que saber utilizar essa questão desse planejamento. Então, o processo de controle, meus queridos, o processo de controle é importante, é de produzir, certo? É a questão da produção, usar informações para tomar decisões, sobre execução de atividades, objetivos, certo? Então, é importante isso. Então, as quatro fases de controle são estabelecimento de padrões, observação de desempenho, comparação do desempenho e padrão estabelecido, ação corretiva. Tem que fazer isso, gente. Então, por exemplo, eu estou estudando, estou fazendo meus estudos, aí desses estudos... Tem que fazer isso. Obrigado. Então, meus queridos, o que nós temos que trabalhar nesse sentido? Nós temos que trabalhar essas questões, certo? Então, vamos lá, meus queridos. Então, como seriam essas questões? Como seriam todas essas questões? Como seriam trabalhadas essas questões, meus queridos? Essas questões são de suma, hiper, mega importância para que a gente possa atingir os nossos objetivos, certo? Tranquilo, há alguma dúvida de que forma nós possamos trabalhar de forma para que nós possamos atingir esses objetivos? Então, meus queridos... Então, vejam bem essas questões. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, é nesses pontos que tem que ter ação corretiva. A falta de monitoramento faz com que as empresas quebrem. Deu para entender? Falta... faz com que as empresas quebrem. E as empresas acabam quebrando. Tranquilo? Por quê? Porque ela não tem um controle. Imagina aí. Tranquilo? 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 Deu para entender, meus queridos? Ou não? Então, a observação de desempenho é importante. Deu para entender? Como é? Essas questões? Então, veja aí. Faz parte do processo de controle, professor. Início. O processo de buscar informações sobre desempenho, também conhecido como monitoramento de acompanhamento. E o processo de comparar e tirar conclusões sobre desempenho, também chamado de avaliação. Eu preciso fazer o acompanhamento, ou monitoramento, ou avaliação. Então, por exemplo, eu quero que as vendas, as vendas no mês de março, março, abril, ela tem uma média igual a 15%. Só que, eu vou monitorar e acompanhar um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, de avaliação. É que, no mês subsequente, nesses dois meses, quando foi chegado em maio, nós atingimos 12,75%. Ou seja, a média dos dois meses era para ser 15%. E não foi. Não foi. Deu para entender, meus queridos? Conseguiram compreender? Então, meus queridos. Nailane de Jesus. Está me ouvindo, Nailane? E agora? Oi, oi, som. Alô, som. Eee, um, dois, três. Está me ouvindo? Tranquilo, agora? Vamos lá, Nailane. Então, meus queridos alunos. Eu queria ver essas questões. Ver essas questões. Por exemplo, a parte do processo de controle. E aí, está ok, né? Pois pronto. Muito obrigado, Nailane, pelo seu feedback. Então, Nailane, é o seguinte. Então, Nailane. O nosso ponto deve ser questão de internet, tá, Nailane? Às vezes, questão de internet, às vezes, acontece. A questão de trava. Que pode ser o quê? Meu querido diretor, travando a internet está boa? O diretor vai dar uma olhada aqui. Deve ser a internet, tá? É conexão. Não é isso, meu diretor? Deve ser a conexão, tá? Mas não se preocupe. Vou aqui tentar da melhor forma possível, devagarzinho aqui, para você não perder nenhum assunto. Então, por exemplo, Nailane, nós temos aí a venda no mês de março e abril. Nós tínhamos uma meta de 15%. E nós conseguimos atingir, no mês de maio, 12,75%, né? A média dos dois meses, em maio, foi o relatório que foi emitido em março e de abril. Conseguimos apenas 12,75 pontos percentuais. E o que nós temos que fazer? Buscar informações para saber o que foi que aconteceu. Nós temos que acompanhar. Será por que as vendas estavam ruins? Por que as vendas não atingiram os objetivos? Por que as vendas não foram 100%? Tudo isso daí, meus queridos alunos, a gente tem que acompanhar direitinho em relação às vendas, tá? Então, os padrões de controle têm que ser feitos através de quê, Nailane? Para controlar, é preciso saber o que deve ser controlado. Os padrões estão registrados nas ferramentas de planejamento. Nós temos aí o cronograma, os orçamentos, as planilhas de recursos, as especificações de qualidade. O cronograma não pode faltar. O orçamento não pode faltar. As planilhas de recursos, tá? Hoje em dia, meus queridos, a gente utiliza dentro da planilha, a gente utiliza um recurso chamado de Power BI. Ou também tu pode utilizar o Excel, certo? Você pode utilizar essas duas planilhas, tá? Para poder controlar melhor, né? Ter um padrão de controle melhor e maior, certo? Você tem que fazer esta procura para ficar muito mais potente, tá? A questão do controle, certo? Tem que saber fazer esta questão do controle, certo? Tem que ter esta questão do controle. Então, vocês conseguiram compreender, entender que a falta de controle, Nailane, Nailane, pode fazer com que você perca dinheiro, certo? Por exemplo, quando você... Deu para entender? Deu para entender? Tranquilo? Então, meus queridos, é importante a gente saber trabalhar essa questão do controle. A gente buscar fazer com que o controle dentro das organizações, elas possam existir, certo? Imagine na sua casa, Nailane, se você não tivesse controle financeiro. Imagine na sua casa, você não tiver o controle de materiais, entendeu? Tudo, tudo precisa de controle, meus amados alunos. Tudo precisa de controle. Tudo. Se você não tiver um bom controle, seja de materiais, seja financeiros, você pode perder dinheiro. Pode perder dinheiro, meus queridos alunos. E a perda de dinheiro é complicado. Se a gente não souber utilizar o dinheiro de forma correta, certo? A gente acaba entrando numa fria, certo? Dentro das organizações. Então, preciso que vocês entendam, de uma vez por todas, o que significa essas questões. Deu para entender? Tranquilo? Ou não conseguiram compreender? Meus queridos alunos. É importante demais a gente saber todos esses contextos. Vamos lá. Então, professor, quais os componentes, Nailane, de Jesus? Quais os componentes? Quais os componentes? Do processo de controle? Nós temos o processo de planejamento, processo de execução, de informações sobre resultados, comparação entre os resultados. Aí, depois, nós temos os padrões de controle. Então, a gente tem que ter o processo de planejamento, definição dos objetivos, comparação entre resultados e os padrões. Ou a gente pode fazer ao contrário. Processo de planejamento, processo de execução, feedback, a ação corretiva, ela tem que existir. Tem que existir. Feedback tem que existir. Os componentes, os componentes do processo de controle, Eles são constituídos por quatro, praticamente por quatro etapas principais. Então, administrar bem e lucrar bem. Então, se você consegue administrar bem, você consegue lucrar bem. Como, professor? Através do controle. Controle é de suma e hiper mega importância. Essa questão. Então, o controle é algo universal, gente. Todas as atividades humanas, seja quaisquer que seja, Sempre vai fazer uso do controle. Pode ser de maneira consciente ou inconsciente. Ela vai existir. É um processo, meus queridos, controle, eu quero que vocês entendam, Que consiste em um guia. Um guia. A sua essência principal é verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados desejados. Então, o controle é o quê, professor? É o processo pelo qual são fornecidas as informações, o feedback, Para manter as funções dentro das suas respectivas trilhas. É uma atividade, gente, que é integrada, monitorada, Para aumentar a probabilidade de resultados e o sucesso de uma organização. Então, o controle é uma função administrativa, Que ela trabalha com monitoramento, ela avalia as atividades, os resultados alcançados. Quando eu falo em planejamento, organização, direção, Para elas conseguirem ser bem sucedidas, precisa de um controle. Ela precisa ter um controle. Então, vocês, como administradores, como gestores, Vão passar boa parte do tempo observando, Revendo, avaliando, desempenhando, Avaliando o desempenho das pessoas. Vão observar as unidades organizacionais. Vocês vão olhar as máquinas e equipamentos. Vocês vão olhar produtos e serviços. Os três níveis organizacionais. Tanto o estratégico, tático e operacional. Você vai ter que monitorar. Verificar, avaliar. Deu para entender? Então, gente, o controle consiste, basicamente, Um processo que guia a atividade exercida Para fim previamente determinado. Sendo composto por quatro etapas. Ou frases. Sendo que cada uma delas influencia E é influenciado pelos demais. Deu para entender, gente? Então, estabelecer objetivos e padrões de desempenho É definir objetivos e padrões de controle. Estabelecer objetivos e desempenho. Padrões de controle e estabelecer objetivos. Estabelecer objetivos. Padrões de controle ou desempenho. São uma etapa principal. Estabelecer objetivos. Estabelecimento de objetivos. Ou padrões. Avaliação de desempenho. Comparação. Outro ponto. Comparação do desempenho padrão. O terceiro ponto. Eu tenho que avaliar os resultados. A conformidade. Rejeição. Aceitação. Certo? Tenho que olhar todos esses valores. Então, são quatro etapas principais. Quatro. Quatro, professor? Só consegui enxergar três. Quando eu faço a comparação, eu faço. Quarta etapa. Avaliar o desempenho. Avaliar. Fazer a correção. Ação corretiva. Ação corretiva. Então, estabelecer os objetivos e padrões de desempenho. Avaliar o desempenho. Comparar o desempenho. E adotar a ação corretiva. São etapas principais. Então, os processos são esses. Então, professor. A aquisição de informações. É. E são importantes. Então, a correção de qualquer sistema de controle no sistema de informação, deve-se definir qual informação deve ser produzida. Como e que momento deve ser obtida. Qual a informação, professor? Qual a informação? A definição da informação pode ser produzida dependendo dos padrões de controle. Dependendo dos padrões de controle. Então, você tem que fazer um plano. Plano. De. Ação. Utilizando uma técnica chamada 5W2H. O que significa? O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Significa isso. Quando você vai adquirir informações, você tem que fazer um plano. Definir informações, produzir dependendo dos padrões. Estudem essas técnicas. Pesquisem. Pesquisem. Essa. Técnica. Técnica. Conseguiram compreender? Pesquisem essa técnica. De forma. Para você conseguir atingir seus objetivos organizacionais. Pesquisem. Vocês conseguem. Pode pesquisar. Definição de informações produzidas depende dos padrões de controle. Depende dos padrões de controle. Então, conseguiram compreender? Meus queridos alunos. Então, meus queridos alunos. São importantes o controle. O controle está em tudo. Tem como fugir o padrão estabelecido. Segundo o Hidalberto Avenato. Vocês como técnicos. Como administradores. Devem fazer uma orientação estratégica para resultados. Devem compreender o controle. Devem apoiar o processo de tomar decisão. Vocês devem entender como técnicos. Que o controle deve indicar desvios. Através de uma visão panorâmica. Sobre onde as avaliações estão ocorrendo. Onde as avaliações estão ocorrendo. Orientação rápida para as exceções. Flexibilidade. Autocontrole. O controle deve enfatizar o desenvolvimento, mudança, melhoria, iniciativa. Clareza e objetividade. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, tem que determinar essas avaliações. Então, a comparação corretiva, professor. O que significa? Está igual ao esperado. O resultado é igual ao objetivo. Menor que o esperado. O resultado ficou baixo do objetivo. Uma ação corretiva pode ser apropriada. Mais recursos podem ser necessários. Ou ficou acima do esperado. O resultado é maior do que o objetivo. Recompensas são apropriadas. O objetivo pode ser aumentado. Por isso, quando se passa uma meta de vendas, é interessante. Meu amigo Caio trabalhava numa empresa da Hiking. Um tipo de cerveja. Não sei nem se está certa a pronúncia. Mas, ele trabalhava nessa empresa, meus queridos. E, ele atingia a meta. A meta dele era vender 5 mil reais, por exemplo. De cerveja. Em um mês. Todos os vendedores. Eles atingiam os objetivos. Interessante que eles acabavam atingindo os objetivos. Não é isso? Aí, quando chegava a época, Eles não conseguiam atingir os objetivos, gente. Mais do que o esperado. Por quê? Porque o cara colocou ele numa situação muito... Muito grande. Situação... Muito complicada. Colocar uma meta muito alta. Pode complicar. Deu para entender? Muito complicado. Uma meta desse tipo. Entenderam, meus alunos? Então, é complicado. Tem que saber trabalhar. Então, meus queridos alunos. Suma hiper, mega importância. Igual resultado esperado. Resultado é igual objetivo? É ou não é? É menor do que esperado? Então, o resultado ficou abaixo. Tem que fazer uma reação corretiva. Não pode deixar do jeito que está. Porque o problema é que as pessoas... Querem deixar do jeito que está. Não pode. Deu para entender? Ou não? Tranquilo? Há alguma dúvida? Nessa questão? Tranquilo? Tranquilo? Deu para entender, meus queridos? O que seria esse resultado esperado? Vamos para a próxima. Só que existem, professor, controles, controles, ou níveis, de níveis hierárquicos, que eu vou trabalhar com vocês. Níveis hierárquicos, que é controle de níveis hierárquicos, professor? Nós temos estratégico, tático e operacional. Controle estratégico, é o grau de realizações das missões, da estratégia. Deu para entender? Ou não? E tático, professor, adequação de planos e estratégias no ambiente. Operacional, desempenho global da organização. Concorrência entre os outros, funções, quantidade e qualidade do produto e serviços. Taxa de desempenho, eficácia. Então, vamos ver aqui, como seria o controle. Nível estratégico, tático e operacional. Existem três níveis. Todos têm que ter o controle. As funções administrativas têm que ter nos três níveis. Existe o grau de controle. Os administradores do topo, os gerentes, os pesadores de primeira linha, o grau de realização da missão, visão, estratégia, objetivos, forte orientação externa, foco no desempenho da organização como um todo. Tudo isso aí deve ser trabalhado. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender? Ou não? Conseguiram compreender? Essas questões que estou colocando aqui para vocês? Então, gerentes, foco no desempenho. Foco no desempenho, professor. Foco no desempenho. Conseguiram compreender? Então, vejam. Vejam isso. Então, meus queridos alunos, são pontos de suma e hiper, mega importância. Professor, e o nível operacional? Os supervisores fazem o quê? Ele foca o desempenho das atividades e processos operacionais. Ele tem uma preocupação com a eficiência e o consumo de recursos. Consumo de recursos. São pontos que não devemos, meus amados alunos, esquecer. São pontos que não devemos esquecer. São pontos bacanas, preocupação com a eficiência e o consumo. Então, professor, o tipo de controle são... Temos o controle preventivo, o controle simultâneo, o controle posterior. Preste atenção. O controle tem que acontecer no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional. Porém, o tipo de controle pode ser considerado como controle estratégico, controle funcional, controle operacional. Estão conseguindo compreender? Onde cada um está ligado com o outro. Controle operacional, rendimento das atividades, consumo, quantidade, tudo isso é de ser importante. Aí nós estamos observando o tipo de controle. Tipo de controle. O que são esses tipos, professor? Nós temos o controle preventivo, que antecipa os problemas, os focos nos insumos, a expensão de materiais. Temos o controle simultâneo, que corrige os problemas à medida que ocorrem. Foco nos processos. Supervisão direta dos trabalhadores. Controle posterior. Corrige os problemas depois de ocorrerem. Foco nos resultados, inspeção de qualidades. Então, esse controle, ele monitora as atividades, corrige os desvios. Ele é o monitoramento das atividades de forma a garantir que sejam realizados conforme planejados. Tomada de decisões corretivas. São sempre que se verificam os desvios significativos. Significativos. É algo significativo. Conseguiram entender? É algo significativo, meus queridos. Então, meus queridos alunos, vejam bem todos esses pontos que precisam... Precisa... 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 Todos esses pontos. Que precisa ser alinhado. Tranquilo? Precisa ser alinhado. Precisa ser alinhado. Precisa ser alinhado. Precisa ser alinhado. Tranquilo? São pontos que precisam ser alinhados. Tranquilo? Há alguma dúvida? Em relação ao que está sendo explicado? Dúvidas do tipo de controle? O que precisa dentro desse contexto? Dúvidas? Dívidas? Então, o tipo de controle... Eles precisam acontecer. Precisa acontecer. Certo, meus queridos? Então, o tipo de controle é importante dentro das organizações. Então, existe controle de estoque, controle interno, controle organizacional. Existe controle inter-organizacional. Mas, o mais comum que cai em provas, meus queridos alunos, é esses três tipos aí que eu coloquei para vocês. Controle prévio, anterior à execução, é a prevenção, mesma coisa, que é o preventivo. Controle simultâneo durante a realização do trabalho e controle posterior ao feedback. Após realização, então, gente, quais são os três métodos básicos de controle? É só vocês lembrarem. Quais são, se fosse feita a pergunta de maneira subjetiva, quais são os três métodos básicos de controle? De feedback, simultâneo. Entendeu? Então, o controle é orientado para o futuro, no processo ou no atual. Controle, ele cai muito em provas, tá, gente? Provas é o que mais cai. Entendeu? Então, o controle administrativo ou organizacional, ele não cai em prova, ele despenca. Despenca. Certo? De uma tal maneira que vocês nem imaginam. Então, o controle é a gestão e a execução de todas as tarefas dentro da empresa. Ele garante que o trabalho de cada ação seguirá determinado parâmetro. Afim de melhorar o desempenho da empresa. Como é que eu melhoro o desempenho? Fazendo controle, observando, vendo os resultados, vendo os indicadores. Se não sair conforme o planejado, aí nós temos que fazer mudanças dentro das organizações. Pode ser mudança de pessoas, mudanças, entendeu? De máquinas. Fazer o controle. Pode ser estratégico, pode ser tático. Pode ser um controle operacional. Nunca se esqueça disso. Quando a gente fala de planejamento estratégico, tático e operacional, nós temos também o controle. Todos os níveis, gente. O estratégico, ele serve para quê? Para orientar a visão. O tático, para o quê? Desdobrar a visão em planos de ação menores. E operacional serve para quê? Para levar os planos de execução. Por isso que os planejamentos, gente, envolve toda, todos, todos da empresa. E é um incentivo para que as pessoas se comprometam com os resultados. Por isso que nós temos o controle estratégico, tático e operacional. Para garantir isso. Para garantir este controle. Conseguiram compreender como garantir este controle? De que forma possamos atingir os objetivos? É isso. De forma positiva, possamos garantir o controle. Entenderam? É muito interessante essa questão do controle. Há alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilo? Do que nós estamos aqui colocando? Meus queridos alunos. Então, pronto, meus queridos. Então, quis trazer esse ponto para vocês. Quis trazer esses pontos de suma importância. Que é o tipo de controle. Qual é o significado do controle. Qual a importância desse controle dentro da organização. Certo? Meus queridos alunos. Nailane, ficou tudo ok agora? Deu para me ouvir bem? Tranquilo? Está tudo sob controle? Olha só. Está tudo sob controle? Pois vamos lá, meu querido diretor. Pois, gente. Saia daí. Que a gente volta já já. Com muito mais assunto, meus queridos. Muito mais assunto. Certo? Então, meus queridos. Não saia daí que a gente volta já já. Até já. Não, não saia daí que a gente volta já já. TEMA 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 TA A CIDADE NO BRASIL